Olha a Copa Brasil, Votorantim acontecendo nesse comecinho de janeiro, com muitas novidades, com muitas atrações e a gente tá chegando mais uma vez, trazendo pra você detalhes da Copinha. Acompanhe! O Santos conquistou pela primeira vez o título da Copa Votorantim de Futebol Sub-15. O jogo foi disputado contra o Palmeiras no estádio municipal Domênico Paolo Mitidiari e terminou com a vitória do Santos por 1 a 0. Este foi o segundo ano consecutivo que o Santos chegou à final da competição, tendo sido derrotado no ano anterior pelo Corinthians por 2 a 0. Durante a 27ª edição da Copa Votorantim, o Santos fez uma campanha perfeita, venceu cinco partidas, empatou uma e não sofreu derrota. Durante a partida, as torcidas do Palmeiras e do Santos compareceram ao estádio, com a capacidade atingida na metade do primeiro tempo. No início da partida, o Santos quase abriu o placar com um gol de Fernando Pradela, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Aos 11 minutos, Gabriel marcou o primeiro gol do jogo, após cobrança de escanteio de Pedro Mursa. Na segunda etapa, o técnico do Palmeiras, Léo, foi expulso após reclamações ao árbitro. Embora com a vantagem no placar, o Santos continuou a atacar, mas teve suas chances bloqueadas pela zaga do Palmeiras. O Palmeiras também teve suas chances de empate, incluindo um chute do zagueiro Pedro Mursa e uma reclamação de pênalti não marcado. No final do jogo, Fernando Pradela mandou a bola na trave, mas o Santos conseguiu administrar o resultado até o fim, garantindo a vitória e o título. O troféu de vice-campeão da divésima sétima Copa Votorantim de Futebol Sub-15. Vamos lá, o troféu para o capitão cabelo da equipe do Santos. Entra a bola feita com o Rio, atual bem chato. Parabéns! Vamos lá, o troféu para o capitão cabelo da equipe do Santos. Entra a bola feita com o Rio, atual bem chato. O campeão é o campeão! O campeão é o campeão! Vamos lá, o troféu para o Atlântico. Falamos da copinha para você aqui no nosso canal Atitude Online e também você que acompanha pela TV Votorantim em diversas plataformas. Grande abraço! Espero você na próxima! Valeu! Tchau! Tchau, tchau. Tchau. E tenha uma partida de primeira no seu carrão.